Olá, sejam bem-vindos ao canal do Mankelly Smart Jr. Subscreva o canal e dê um like não maia. O primeiro trailer oficial de GTA VI será revelado no começo de dezembro, em comemoração ao aniversário de 25 anos da Rockstar. Conforme também já havia sido noticiado pela Bloomberg na noite de segunda-feira, 7 de novembro.